Alô, vaqueira, volta a cena no cavalo Vai de estralo, de rabo, de botorão Onde a mulher, cerveja, forró e trovada É fechada, vaquejada, quem está chegando É lá que tem cavalo bom Correndo atrás de corrigir Também tem cavalo ruim Lama no campão, tem brilho Tem mulher paquerando e apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista que topa qualquer parada O seu palco é a pista onde balança a boiada Tudo isso que eu digo é festa de vaqueira O que eu digo é festa de vaqueira O que eu digo é festa de vaqueira